O que é o Dr. Pico, é o Dr. Pico, é o Dr. Pico. Então, eu já tenho... Eu, para o tempo, para partir, o que é isso que não tem nem dúvida, é que, realmente, é o que é o que tem, tem, tem um quilômetro. E eu estou teando, eu estou teando, e eu estou teando, Obrigado. 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 Obrigado.